Receita de Família. Oferecimento Chefa. É mais que sabor, é sabor a qualquer hora. Estamos de volta com Receita de Família e agora a gente recebe o chefe Arturo, ele que é de São Paulo, veio exclusivamente para cozinhar para a gente e te ensinar aí de casa um prato que parece muito bom, tá cheiroso demais, viu? Que bom. Esse linguado aí é bem interessante, diferente, é o papelote de linguado com legumes, Arturo, né? Na verdade, papiote é o envelope em francês. Ah, papiote. Então, é, é uma técnica de cozimento francesa, fazendo o efeito, entre aspas, de uma panela de pressão. Rapidinho. Muito rápido. Então anote aí os ingredientes dessa receita que promete ser um sucesso, hein? Vamos lá? Papiote de peixe. Os ingredientes são dois filés de peixe sem pele e sem espinhas, sal a gosto, meia cebola roxa em tiras, meia cebola roxa em tiras, seis vagens, quatro aspargos, tomilho a gosto, uma colher de sopa de manteiga, dois copos de vinho branco, dois pedaços de papel alumínio de aproximadamente 40 centímetros, uma colher de sopa de tempero pronto e azeite a gosto. Então vamos começar? Vou começar aqui com a cenoura. É importante o quê? O corte ficar bonito, porque ele vai direto para o prato, né? Ah, ok. E chefe, gente, até o corte é perfeito, você já sabe, né? Obrigada, viu, Carol, ela que é assessora do restaurante. Como chama o seu restaurante? O Celeiro? O restaurante chama Celeiro da Fazenda. Ah, que bacana. Vou colocar a vagem também. Cebola roxa sempre, né? Ela é mais saborosa, né? Eu gosto bastante para peixe, né? Quando eu crescer, eu vou cortar assim, cebola, tá? É, não, ela é bem fininha. É, é verdade. É só perfeita, né? Os aspargos também tem uma parte aqui grossa, né? Que é bem fibrosa. Tem que desprezar ela, né? É, é melhor desprezar. Tem que ser mais a pontinha dele. Quanto mais fininho, mais ele é... Para escolher o mais fininho e o mais macio. É o mais macio. Legal. Agora esperar eles darem uma amolecida. É agora que põe sal? É, vou colocar um pouquinho de sal para já dar uma temperada. Olha só, o cheiro está tão bom que tem gente que está aqui esperando, viu? Quem será que está esperando para experimentar o seu peixe? Por favor, meu Deus do céu, esse cheiro é fantástico. Você gosta do peixe, Luciano? Adoro o peixe, adoro. O aroma é incrível, cara. É, são as ervas, menino, você vai experimentar. Segura um pouquinho aí, combinado? Gosto, estou quase comendo o violão. Você viu que tem que caprichar nesse prato porque tem gente esperando, né? É, você viu, né? Bom, aqui eu tenho um filé de zinguado e eu estou usando aqui um tempero pronto. O que tem aqui? Salsinha, cebolinha, estragão, tomilho e limão. É legal tentar deixar uma meia hora no tempero marinando. Marinando, para pegar o sabor, né? É, exatamente. Aí não vai sal ou vai? Esse tempero já tem um pouco de sal. Ah, já tem, ok. É, então eu coloquei já um pouco nos legumes e aqui já tem, então é o suficiente para... É perfeito. Para chegar. Não precisa mais. Agora eu vou tirar os legumes e já... É bem rapidinho, né? Está vendo como já amoleceu tudo? Ah, que bacana. Agora, temperado, legumes já... Nós já vamos montar o envelope. Tá. Abriu uma folha aqui. Eu marco o meio dela, mas é uma coisa pessoal, né? A minha só. Tá. Sempre o lado brilhante para dentro do alimento, né? Exatamente. Vamos ver, aqui com o peixe. Menina, esse negócio, vou falar para você, hein? Eu já estou salivando aqui. Agora você entra com a manteiga mesmo. Eu ponho um pouquinho de manteiga aqui. Pôr um pouquinho mais de tomilho. O que nós vamos fazer agora? Vou fechar ele aqui. É assim que ele vai ser servido, então só falta colocar o quê? O calvinho, para ele ficar com o caldinho. Um pouquinho, porque ele também vai soltar o líquido, tanto dos legumes como do peixe, né? Entendi. Então vai misturando. Tem que deixar um espaço aí dentro, né? Quanto tempo de forno? Em torno de 20 minutos, a 180, 200 graus. Tá certo. O ideal é que ele fique inflado, o envelope, tá? Agora vamos pôr em uma assadeira e daqui ele vai para o forno já. Enquanto o nosso linguado está no forno, eu quero te contar uma novidade. A novidade da Chefa, uma empresa que faz com muito carinho produtos deliciosos para o nosso dia a dia, viu? A empresa é forte em tecnologia de ponta, na produção de bebidas lácteas no Brasil. E agora está inovando com a produção do néctar de frutas em lata. São seis sabores para te acompanhar a qualquer hora. Delicioso e prático, experimente o novo néctar de frutas Chefa em lata. Chefa, é mais que sabor, é sabor a qualquer hora. Eu vou te servir o de goiaba para a gente fazer um brinde ao nosso peixe. É isso aí. Viu? Agradecendo a tua visita. Obrigado. Experimenta que é maravilhoso. Bom né? Nossa, muito bom. Refrescante, é gostoso né? Muito bom, fruta pura. Olha esse sabor aqui, gente, está demais. Muito gostoso. E agora vamos montar o nosso prato? Vamos lá. Ele é fácil de montar? Bem facinho. Acompanha o que? Um arroz? Um arroz, pode ser uma massa também, mas um arroz ele não vai cobrir tanto o sabor do peixe né? Um outro tipo de acompanhamento talvez atrapalhe um pouco. E agora né? Chegou a tão sonhada hora de experimentar o nosso peixe, o nosso linguado, está com cheiro ótimo Arturo. Ainda bem. Bom né? E eu vou convidar o cantor que participou com a gente aqui hoje, ele que era do Trem da Alegria, Luciano Nassim. Tudo bem aí? Chegou a hora? Prazer imenso. Prazer é melhor. Eu vou dividir tá? Hoje com você, combinado? Ah meu, olha. A gratidão é imensa. Gratidão imensa? Pode ter certeza disso. Vamos experimentar então? Vamos lá. Vamos lá. A cara está ótima viu? Hum. Tá mostrando o regime aqui ó. Olha, fica bem saboroso. O vinho, mistura a manteiga, as ervas, fica um sabor bem legal. Meu Deus. Tem que ser bem rápido. Nossa senhora. Aqui a gente demora um pouquinho, mas em casa bem rápido ele vai ficar mais suculento. Eu vou ter que experimentar mais um pedaço tá? Pedaço? Vou levar esse prato embora. Leva embora. Leva embora. Que coisa incrível. Olha, muito obrigada. Obrigado a você. Obrigadão. Sucesso lá. Vila Arturo. Obrigado. Conta pro pessoal de casa, onde é o restaurante, quem quiser aparecer. Temos duas unidades. Uma em Santana, na luz do Montvilares. E outra em Perdizes, na Franco da Rocha. Tem site? Tem. Celerodafazenda.com.br, redes sociais todas também. Tá tudo aí. Vai ter ceia de Natal, ceia de Réveillon. Olha que bacana. Vai ser bem legal. 100 reais de Natal. Barato. Sem bebida e 150 o ano novo com banda, com sobremesa incluída. Então é só fazer a reserva então, né? Fazer a reserva, tem que fazer a reserva. Combinado então. Que eu acho que vai lotar. Com certeza. Eu tenho certeza. Muito obrigada, viu?